Eu peguei uma vez uma paciente que ela tinha dado 120 mil reais, assim, num espaço muito pequeno, para um cara que ela achava que era de Portugal, e não era nada daquilo. Mas você não acha que hoje, assim, pegando, assim, viajando um pouco aqui, os relacionamentos, tanto afetivos, amizade, você não acha que eles estão se perdendo um pouco nessa geração da internet, as pessoas parecem que elas se relacionam virtualmente. Quando elas estão presencialmente, parece que elas mudam totalmente. Mas é isso que elas estão aprendendo. Olha só, amar só se aprende a mandar. Se relacionar, só se aprende a relacionar. Só que tem que... O relacionamento hoje é virtual. E aí as pessoas sabem fazer relacionamento virtual. Então tem pessoas... Eu tive um adolescente e ficou noivo. Web namorado. E nunca tinha visto a menina que morava em outro estado. E mandou a aliança. E gera sofrimento se não atende o celular. Deu uma elza nos pais, comprou a aliança. E mandou. Eu falei, mas vem cá, como é que você fica de uma pessoa que você nunca viu, você nunca beijou? É um perdedor completo. Entendeu o que eu estou falando? Não, mas... E aquilo, eu falava, ele falou, você não está acreditando no meu amor? Eu falei, não. Porque amor é experiência. É experimentado. Virtual não é amor. É alguma coisa que você pode parecer com, mas não é. E ele não estava entendendo isso. Agora, você acha que isso está ligado com esses relacionamentos que têm sido rápidos? Por exemplo, a minha sobrinha-prima ontem me perguntou por que ela trouxe o assunto do... Ah, porque eu tenho um amigo que ele me questionou por que ele não está conseguindo se relacionar tanto tempo. Os relacionamentos dele estão durando um ano e encontram os defeitos. Mas é óbvio que a gente encontra defeitos. O grande lance é você saber lidar com os defeitos. O amor, olha só. As pessoas estão confundindo paixão e amor. Exatamente. Foi isso que eu falei para ela. Paixão é uma coisa que dura de oito meses a dois anos no máximo. Então você não enxerga nada. E a paixão te dá essa coisa da recompensa. Você apaixonado é um cara doido, né? Você fica cego, né? Você faz a tatuagem do outro na bunda. Exatamente. Você faz de qualquer lugar. Nossa, isso foi bem específico, hein, Alex? É. Eu já vi gente fazer em lugares inacreditáveis. Eu imagino. Inacreditáveis. Mas assim, a pessoa fica irritada se não acha a pessoa. Quer dizer, é uma droga pesada a paixão. Que dá aquela intensidade de sentimentos. Só que tem que paixão no amor. O amor é uma coisa tediosa. É uma coisa confortavelmente tediosa. E a hora que vai virar o amor, que é aquela hora que você vai ter que superar, você consegue enxergar a pessoa verdadeiramente como ela é, os defeitos dela, é a hora que eles não querem. Porque aí frustra. Eu tenho uma grande amiga que ela é mais velha que eu, e ela diz assim, preste atenção, Aninha, amor é o seguinte. Você e o cara que você está, você sabe que está amando quando vocês dois estão de pijaminha no quarto, com o ar-condicionado ligado. Dormindo de conchinho. Não, dormindo de conchinho. Antes de dormir de conchinho. Antes de dormir. Vendo um seriadinho. Nada acontecendo. Isso é o amor. Verdade. E está tudo bem. Mas hoje eu estou achando que... O ar-condicionado está sempre pelado, né? É, é verdade. Exatamente. Para mostrar tatuagem lá. Mas eu acho que as relações estão mudando muito hoje, Bia. Eu acho que nós estamos novamente num momento que tem geração que não sabe ainda como é se relacionar ao vivo. Por isso que tem gente que cai nesses golpes de amores e que vão pedindo dinheiro. A pessoa dá... Eu peguei uma vez uma paciente que ela tinha dado 120 mil reais. Assim, num espaço muito pequeno para um cara que ela achava que era de Portugal. E ela estava namorando. E ele disse que tinha um filho excepcional e que precisava fazer um tratamento. E não era nada daquilo. Casar, três filhos... É, mas isso tem demais, né? Caralho. Fazia isso com várias. Aí isso que eu estou falando. Ah, mas por que ela caiu? Porque as pessoas não acham mais. Tem que conhecer as pessoas, entendeu? Basta ter um avatar ali e as pessoas estão se relacionando com o avatar. Ué, não tem na Coreia e no Japão os grupos de rock que os membros das bandas são todos virtuais. E tem show e lota. Ah, sim, sim. E lota. Existe o Gorilas, que é bem famoso. Totalmente. E é virtual também. Agora, quando eu vou sair de casa para ir ao estágio, né? Um estágio, uma coisa de massa para ver... Virtualmente. Uns hologramas. Acho tudo muito interessante. Mas isso eu vejo lá em casa cinco minutos. Ah, interessante. É bacana. Mas aí eu acho que deve ser um momento que vai viver no coletivo ali e vai trocar a bebida com o outro. A gente está numa crise. E o Bauman, aquele... Já até faleceu. Aquele psicanalista filósofo, o Zygmunt Bauman, aquele tempos modernos, não sei o que lá, modernos... Não, tempos líquidos. Ele fala. Amores líquidos. É como se tudo muito rápido. Tudo escorre muito rápido. Porque as pessoas querem... Confundem paixão com amor. Então, assim, deixou de dar prazer, deixou de dar aquele friozinho na barriga, já não amo mais. Já não é mais. Aí troca. Porque, na verdade, não conseguiu ultrapassar isso. Não entende que são coisas diferentes. As duas coisas são maravilhosas. Começa a esfriar. Aquilo que acontece três, quatro vezes ao dia já passa a ser duas vezes na semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Depois de 15 em 15. Aí acabou o amor, então, por isso. Aí vem os filhos. Dá uma piorada. Dá uma piorada. Mas aí você ganha outras experiências. O amor é experienciado. Aquela que vem, assim, vai deitar no meio da gente. Exatamente. Exatamente.